... Isso é só para o futuro mesmo, não existe um projeto atual para já estar efetivamente realizando esses ensinamentos. ... . 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí, seis cada." Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 How many don't do?